Olá querido, tudo bem? Hoje é sexta-feira, a semana está acabando e nessa semana nós tivemos alguns bons momentos conversando sobre a ação do Espírito Santo nos bastidores. Daqui a pouquinho vai ser sábado, já quero desejar o meu feliz sábado para você, mas ainda hoje temos duas lições especiais sobre o Espírito Santo para meditarmos um pouquinho. A primeira delas, nós já vimos nessa semana, é que embora não saibamos tudo sobre o Espírito Santo, nós percebemos o efeito da ação dele em nossa vida. Por favor querido, busque a cada dia o Espírito Santo. A ação dele vai mudar a nossa maneira de escolher, de priorizar, inclusive as nossas atitudes serão transformadas pela ação do Espírito. Isso me faz lembrar também um segundo motivo pelo qual podemos e devemos ansiar a presença do Espírito, que é o fato de almejarmos mais santidade. É impossível alguém ser santo por esforço próprio, isso é uma ação do Espírito na minha e na sua vida. E se você quer ser mais parecido com Jesus, quer viver aqui na terra, mas já com um caráter, sendo preparado para o céu, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Ele é a nossa maior necessidade. E é por isso que mais uma vez, ao terminarmos o estudo dessa semana, eu lhe convido a fechar os olhos junto comigo. Vamos orar? Deus querido, obrigado por tantas lições que vimos nessa semana, sobre como o Espírito Santo, mesmo trabalhando nos bastidores, tem feito diferença em nossa vida. E hoje te pedimos, Pai, batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Dá-nos mais o Espírito Santo. Derrama a chuva seródia sobre a nossa vida e sobre a vida da Tua Igreja, de tal maneira que sejamos transformados para a Tua glória e de glória em glória alcancemos o mundo todo através do testemunho que havemos de dar do que o Senhor é capaz de fazer em nossa vida. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus.